Eu sei que vou sofrer um tempo E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou pedir? Sorrir com o coração chorando E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Só você! Sorrir com o coração chorando Canta, canta, canta! Toda vez que eu tento te esquecer Nem lembro mais Lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar da mente Mas você não sai Não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer Nem lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar Mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Pra te ver Até que enfim Quem mandou você roubar o brilho do sol Quem mandou você roubar o brilho do sol A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo tipo assim A vida inteira Eu já te amava em pensamentos Juro não é brincadeira E quando meu olhar achou o seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra se expirar São Paulo vai cantar Quando você chegou até dia sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou o estilo Esse é tão cumprido O amor nasceu em mim Me diz onde você pula E eu te escondido Eu te procurei E eu te pedindo Agora finalmente tudo foi sentido Te encontrei até que fim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou o estilo Esse é tão cumprido O amor nasceu em mim Me diz onde eu vou te expor E eu te escondido Eu te pedindo Eu te pedindo Eu te pedindo Vocês, vocês, vocês Te encontrei até que fim Te encontrei até que fim Te encontrei até que fim Olha só Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Quer ser minha namorada De rolé pela cidade Vou num beijo de pipoca Vendo até a sessão da... Eu tenho sonhos e Em todos os meus planos Sem você Algo mudou em mim Depois daquele beijo Que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto Do time Nunca me senti assim Conheço o amor Canta Conheço o amor da minha Acho que essa vez é pra valer Seja a pessoa em São Paulo Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Obrigado!